Música Que tal aproveitar o fim de semana que tá aí pra viver uma aventura? Reunir um grupo de amigos, colocar a galera num barco e descer uma corredeira. O resultado disso você confere a partir de agora. O repórter Tiago Américo leva a gente numa viagem molhada e cheia de adrenalina. Música Dia de luz, festa do sol. E o barquinho a deslizar, a vontade é de cantar. Mas aqui por enquanto nada de barquinho, a pedida é outra e o ritmo também. Edição, qual seria a trilha perfeita para um bote e uma turma louca por aventura? Música Ah, agora sim. Ritmo e esporte na mesma sintonia. Música Senhoras e senhores, com vocês o rafete de Lumiar. Música Mas para sentir, se molhar. Tem que fazer antes uma paradinha neste ponto do paraíso. Aqui quem dá as coordenadas é ele, Bel, que tem nome de cantor de axé e é a cara do líder dos titãs. É longe dos palcos e por dentro da natureza que ele recebe o repórter marinheiro de primeira viagem. Qual é o procedimento então para uma pessoa como eu, primeira vez que vai fazer esse esporte? Como é que é? A roupa que veste? Então, o equipamento obrigatório para o rafting é o colete de salva-vidas, que é um colete padronizado para esse tipo de atividade. Capacete de proteção. Necessariamente, não é uma obrigação descer de tênis, mas é bom, porque é sempre uma proteção a mais. Mas são equipamentos que é impossível fazer rafting sem esse tipo de equipamento. Não pode fazer. Tem que curtir, porque agora está sol e o rio está tranquilo. É, a chuva toda que caiu aí durante todos esses dias fez com que o rio ficasse num nível fantástico. Hoje a gente está com um dia clássico, que está sol, a água está limpa e o rio está cheio. Então é um grande rafting. O rio Macaé é ser considerado um dos melhores do Brasil nessa época do ano. Agora o Bel está colocando aqui o colete, que ele havia falado para a gente. Tem que apertar bastante, né Bel? É, tem que ficar justo o suficiente para te dar segurança. Vamos agora para o capacete, facinho. Só vigiar para ele não passar pelo queixo. Beleza, estou preparado então, Bel? Parado, agora só a ferramenta de trabalho, que é o remo. Tem que remar ainda? O microfone. Estou crente que eu não vou fazer esforço nenhum, mas vamos. Vamos embora então, Bel? Beleza, vamos lá. Mas eu não sou o único por aqui não, pelo contrário. Já conhecia, por ver na televisão, e por eu gostar de adrenalina, aí quando eu vim no prospecto aqui em Lumeá, eu falei assim, vou fazer. Procurei, achei o instrutor, ele falou que é emocionante, mais ou menos um quilômetro e meio. Falei, pô, estou nessa, vai ser a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Como é que está o coração antes? Quando você escuta o barulho da queda d'água, o coração acelera. Roupa apropriada, equipamentos de segurança testados. Hora de pegar o rumo da aventura? E já na trilha surgem as primeiras surpresas. Olha só, no meio do caminho, olha quem a gente encontra. A apresentadora, a jornalista, a Luciana Tomás. Luciana, você vai participar também, não foge não. Oi, vou. Vou de novo. É a primeira vez não, né? Não, é a segunda, mas como o rio nunca é igual, então é como se fosse a primeira. Então eu vou acompanhar a Luciana, porque ela tem mais experiência. A gente vai lá com o Diegão para a trilha. Vamos embora. A gente faz esse percurso aqui, passando pelas pedras. É longe até chegar o local onde começa o esporte? Não, não, uns 200 metros até lá. 200 metros, então é bem curto. Bem curto, só tomar cuidado, alguns lugares da pedra estão molhadas, né? Enquanto a nossa hora não chega, mais cuidados. Até porque com a natureza não se brinca, não é? Qualquer descuido aqui é perigoso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fala, vou. Você está com medo, porque você não para de olhar para o rio, você não para de olhar para o bote passando. Olha, a Luciana me conhece um pouquinho já. Eu não estou com medo, mas eu estou ansioso mesmo. Estou vendo os colegas ali já chegando, ou seja, o percurso não é tão longo, mas tem umas pedras ali, Bel, que assustam um pouquinho, né? É, isso tudo faz parte do rafting. O rafting é uma atividade de turismo de aventura e que o elemento risco, ele existe. Então, para amenizar isso, uso de equipamentos de segurança, os condutores conhecem o risco, são habilitados, treinados. E esse receio, esse medo, isso é o melhor que tem. É. Se você não tem isso, não tem graça. Lembra do lado, Max? Olha ele aí. Será que o professor de educação física gostou da descida? É ali quem está aqui chegando agora, Max, que no começo da matéria falou que estava ansioso. Valeu a pena, Max? Olha, quando ele falou que ia ter que voltar, eu fiquei ali, que bom que eu vou fazer de novo. Muito legal. O bote, você acha que ele não vai ter estabilidade. Quando ele bate, só que ele volta numa boa agora. É tanto comando que não dá para você curtir a paisagem. É. Porque quando começa a mudar a voz do cara, vai direto. Aí você fica desesperado, todo mundo vai rir. Mas é legal, vale a pena. Hora de entrar no bote e o coração bate mais forte, acelerado, os últimos detalhes são passados pelo instrutor. É ele que vai comandar nossa descida. No caso de capotar, qual o procedimento? O procedimento é prestar atenção nos condutores, que estão de capacete azul, que um vai estar desvirando a balsa e o outro vai estar auxiliando quem está fora do bote. Agora é o fim da linha. Não tem mais o que fazer, entregar o microfone e descer a correnteza. Não dá para pensar nisso agora. E dentro do bote, a sensação é outra. Pedra, pedra. Calma, calma. A gente desvia. Haja força no remo. Uma correnteza brinca com a gente, leva de um lado para o outro. Quando terminou o bendito percurso, ufa, mas não acabou ainda não. Olha, foram 20 a 25 minutos na correnteza aqui do Rio. A sensação é muito boa. É aventura total mesmo. É um cansaço. A gente sente cansaço nos braços. Porque dá uma olhada só, o caminho que nós percorremos. São muitas pedras. Olha a velocidade que cai a água aqui. É muito bonito. E é aqui de cima que vamos experimentar mais uma dose de adrenalina. Eu não sei se eu vou pular não. Vou esperar mais algum aqui. Vai o primeiro. O segundo. O terceiro. O nosso estagiário? Vai encarar? Vambora, cara. Vai não? Eu vou decidir. Vai. Vai você primeiro. Vamos lá. Vamos lá, hein? Boa sorte com esse número 13, hein? Espera aí que o condutor está se pedindo para esperar um pouquinho. E eu estou... Vamos lá, Thiago. Quero ver você lá embaixo depois, hein? Cara, todo mundo foi e eu também tenho que ir, né? Você não vai pegar mal para o repórter. Você espera aqui para mim. É aqui? É aqui. Está mais ou menos um passo à frente. Pode pensar, mãe. Não tem pedra aqui? Não tem pedra. Gente, não é charminho de repórter, não. Porque é alto. Tem quantos aqui de altura? Mais ou menos 4 metros. Ah, 4 metros. É o medo da pedra estar aqui embaixo. Pronto, o batismo foi completo. Depois de 3 horas de muita aventura, é recolher os equipamentos e se preparar para a próxima. A gente leva na lembrança as cenas de uma aventura inesquecível e molhada. E é nesse clima de aventura que a gente encerra o InterTV Esporte de hoje. E que os seus próximos dias sejam assim cheios de energia. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.